Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você as previsões dos grandes confrontos da semana de número 26 além disso galera, eu quero mostrar para vocês também o mercado no Ultimate Team que mano, está muito, muito baixo e essa é a grande chance que você tem de ganhar muitas coisas, beleza? Então acompanha o vídeo até o final que você vai entender porque eu estou dizendo isso Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E se você quiser aprender como ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team eu preparei uma série de vídeos muito especiais o link vai estar lá na descrição do vídeo e também aqui nos cards para você assistir em primeira mão, beleza? E se você quiser receber as nossas dicas em primeira mão e também as notificações dos conteúdos que a gente posta venha fazer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp link na descrição do vídeo e também nos cards, bacana? Bom galera, vamos falar de grandes confrontos eu já separei aqui por liga, né? Como a gente já está habituado deixa eu tirar aqui a tela do Playstation 4 e deixa eu aumentar um pouquinho a webcam vamos lá vamos falar de liga por liga e quais são as previsões, quais são as possibilidades pegando aqui a Premier League rodada de número 30 de 38 nós temos aqui como jogo interessante Tottenham e Manchester United Everton e Liverpool porém o Everton e Liverpool é dia 16 será que eles mandariam? não sei Tottenham e Manchester United seria mais certeiro ok? Lázaro, então eu vou comprar cartas do Tottenham e do Manchester United e vou deixar guardada no meu clube aqui calma que eu vou te mostrar a melhor estratégia para você investir para os grandes confrontos ok? vamos falar primeiro dos jogos depois eu falo da estratégia de trade e aí eu te mostro na tela do Playstation 4 o que você deve fazer beleza? lembrando que funciona para qualquer plataforma não só o Playstation 4 mas qualquer plataforma ok? vamos para a La Liga que a gente tem de interessante na La Liga da rodada 28 de 38 cara, eu só consigo ver aqui uma possibilidade de repente de um Atlético Bilbao e um Atlético de Madrid Sevilha e Betis não sei se esse jogo tem um peso o suficiente para vir nos grandes confrontos ok? mas Atlético Bilbao e Atlético de Madrid eu acredito que sejam boas possibilidades vamos para a Liga 1 Liga 1 rodada 29 de 38 cara, eu confesso para você que não vejo nenhum jogo bom aqui talvez Monaco e Santier pode ser mas não sei eu não apostaria na Liga 1 por padrão a Liga 1 ela não é tão boa assim para a trade não é tão boa é boa não é tão boa para a trade e como não são jogos tão expressivos não sei se vale a sua aposta ok? Bundesliga rodada 26 de 34 vamos ver os principais times o Borussia joga contra o Schalke é um jogo bom é um jogo ok dá para a gente apostar o Bayern o jogo do Bayern meu Deus e o do Leverkusen também o Borussia Mönchengladbach também é um jogo de pouca expressão então eu apostaria somente no Borussia e Schalke ok? a Liga Italiana vamos ver aqui rodada 27 de 38 temos ali os principais times Napoli, Juventus a... caraca mano bom, não temos nenhum jogo razoável aqui a verdade é essa porém a Liga da Itália a gente tem que ficar muito atento com duas situações primeiro nós temos jogos que foram adiados jogos anteriores que foram adiados e são jogos interessantes se não me engano tem o Roma e Mila alguma coisa eu sei que tem um clássico lá de grande expressão e também temos jogos que podem ser dessa rodada aí da rodada de número... número 27 de 38 também podem ser adiados por causa do coronavírus então tem que ficar atento quanto a isso daí beleza? é... com base nisso qual seria a melhor estratégia pra você investir? Lázaro eu vou comprar ali as cartas que você falou daqueles times específicos e tal ou o que que eu faço? eu, Lázaro não invisto em grandes confrontos daquela forma irmão como que eu faço? ó vem aqui posição posição zagueiros zagueiros vem acha zagueiros aí zagueiros ok qualidade ouro qualidade ouro é... preço máximo 550 coins e aí eu vou escolhendo aqui a liga ó e aí eu pego as melhores nacionalidades os melhores clubes e overall acima de 77 e mano sapeco lance sapeco lance sapeco lance é... por exemplo ó dessa parte aqui eu não daria o lance no Christensen é... no Raid no Bednarek eu daria o lance nesse... Ogbona Ogbona no Danão no Jones sim e no Holding não nem no Holding nem no Kelly porque overall baixo eu daria nessa página aqui eu daria o lance apenas no Jones e no Ogbona somente nessas cartas porque é da Premier League é de boa nacionalidade nacionalidade popular isso é muito importante e o overall também conta então pô eu posso pegar aqui a carta do Holding e ficar dando lance em cima de lance em cima de lance até posso porém galera eu trabalho com uma possibilidade de lucro em cima de vários DMEs que a EA pode mandar e esse é o grande diferencial da minha estratégia por isso que na minha conta principal hoje eu tenho mais de 10 milhões de lucro por quê? se você pega qualquer carta por exemplo essa daqui perceba que mano a carta é tão ruim pra trade que ninguém nem deu lance e olha que estava passando pelo lance mínimo 350 coins entende o que eu tô querendo dizer? agora se você pega o Hold da vida você pega o Ogbona aqui por experiência eu sei que essas cartas passam de 1500 até 900 coins então eu estou te falando de uma margem superior a 100% ok? aí depois eu faço a mesma coisa com as outras ligas vou lá na Liga da França como não tem nenhum jogo expressivo eu não faria a não ser que você encontre aqui jogadores como o Álvaro ou o overall mais alto tem uma carta aqui deixa eu ver se eu acho ela por aqui né acho que ela não vai estar aqui eu não lembro o nome do jogador sei que ele é um overall 81 cara ele é francês e joga em um time de escudo verde ela é uma carta muito boa pra trade quando eu acho ela aqui eu dou bastante lance não é o caso do momento tá? vamos lá da Liga da Itália quais cartas eu daria o lance aqui? o Tonelli eu daria o lance tranquilamente ó o Tonelli de novo o Tonelli mais uma vez o Tonelli de novo só beleza? o resto aqui eu não apostaria tanto assim porque são cartas mais ruins para trade aqui o Palomino boa carta esse daqui também boa carta esse daqui não não boa carta e só também vamos passar só mais uma página pro vídeo não ficar muito grande ok? o Fazio carta sensacional pra trade o Rafael Toloi boa carta também e o Polomino também ok? vamos para outra liga vamos para outra liga liga da Alemanha ninguém aqui né velho ninguém aqui meu Deus esse Orban cara eu daria o lance nele por causa do overall e o lance que tá saindo praticamente mínimo né até 400 cores daria pra pagar mas Lázaro é uma carta muito ruim em termos de nacionalidade ok nossa mas os caras deram o lance ali de 1400 cores não sei se ele tá valendo ou não tal cara deu o lance ali de 1400 cores boa sorte pra ele vamos passar de página ó esse jogador aqui é interessante e só né e só não desliga nesse momento não está tão boa assim beleza finalizar falta a Liga né nossa esqueci a principal que isso Liga é top demais topzera olha o Bruno aqui eu daria o lance no Bruno no Valejo e no Naldo tá vendo cartas saindo aqui por preços bem baratos galera não sei se vocês estão percebendo mas as outras vezes que eu gravei vídeos dos grandes confrontos essas cartas estavam muito mais caras a gente viu ali várias cartas passando quase que mano por preços insignificantes vou até dar o lance nesse Yerai aqui enquanto a gente troca uma ideia por que que isso está acontecendo cara o mercado está devastado o mercado do Ultimate Team está muito ruim porque é tipo quem coloca FIFA Points somente essas pessoas que colocam FIFA Points estão tendo assim a chance de montar filho da puta cobriu meu lance de montar um time top porque a Yerai não está mandando bons DMEs DMEs com bons packs com bons jogadores não tem cara não tem por esse motivo o mercado está muito muito em baixa em baixa demais e deixa eu mostrar para você espero que você tenha entendido com relação a dar o lance nas cartas é claro você vai ter que fazer volume quanto mais volume você fizer maior a sua margem de lucro também deixa eu mostrar para você que lá no FUTBIN como que está o mercado nesse momento eu vou abrir aqui 84 85 86 não 83 que mano são os overais que mais dá lucro para a gente correto porém cara nesse momento ah nesse momento o mercado está extremamente tenebroso cabuloso vamos vamos aqui nos 85 estou ordenando tudo direitinho para a gente poder trocar uma ideia melhor tá então vamos lá jogadores 85 por 5 mil coins jogadores 84 84 por 1500 e jogadores 83 por 750 coins essas cartas aqui ó a maioria delas você vai conseguir pegar por 750 coins tentando no lance tá porque cara ninguém quer comprar nem no compre já imagine no lance tá vou aqui para a segunda página dos 83 ó olha só é Jorginho Diego Costa Henderson são ótimas cartas para trade que no momento estão com preços simplesmente ridículos olha o Tolisso mano vou abrir o Tolisso só para você entender o que eu estou querendo dizer com isso Tolisso está passando aqui por 1500 coins é uma carta que fica acima de 2.500 coins constantemente ó nessa ocasião aqui ultrapassou 5.000 coins e nesse momento como a gente tem uma chuva de packs no mercado porque a EA solta um evento no rabo do outro só para ela poder ganhar dinheiro e não manda nenhum DME razoável só lixo então as cartas estão perdendo simplesmente perdendo o valor simplesmente perdendo o valor e aí eu não entendo porque que a galera continua abrindo o pack porque imagina só vamos falar aqui dos 85 imagina você tirar uma carta de ou virar 85 cara e você descobrir que essa carta está valendo 5.000 mano e detalhe é o que mais vai vir nos packs que você vai abrir então assim não faz o menor sentido para mim ok é mano cartas que estavam aí pouco tempo atrás há 10.000 coins estão passando a 5.000 é 6.000 as mais caras aqui dos 84 tem muita carta boa ó Javi Martínez mano carta sensacional para trade carta sensacional Lucas Leiva ótima carta também vou fechando aqui para a gente poder ir ó Luiz Alberto 2.700 coins é o Caio Havertz 3.000 coins Canales 3.100 coins olha o Javi Martínez ó 2.500 coins recentemente bateu ali acima de 7.000 não tão recentemente tá mas recentemente estava acima de 5.000 coins então agora está valendo a metade Lucas Leiva 2.600 coins algum tempo atrás acima de 5.000 também o que que eu quero mostrar com isso galera essa é a chance que você tem de mais ganhar coins por que vamos lá que você vai comprar aqui ó vamos pegar o Iago aspas eu paguei no Iago aspas 7.000 tá comprei até um pouco mais barato o Fabinho eu paguei 7.500 mas ainda está dentro de um preço top e vamos supor que você compra esse Iago aspas vamos clicar aqui para a gente poder ver e uma coisa importante nós estamos aí passamos um pouco da metade do FIFA e cara a EA ela não vai manter o mercado tão baixo assim pelo resto do FIFA 20 não vai uma hora o mercado vai subir e por que que eu estou te contando isso porque antes dela mandar a garantia de Icon Baby aconteceu exatamente a mesma coisa olha o Iago aspas aqui ó estava nesse preço aí mano foi caindo foi caindo ó aí chegou nesse preço aqui ó ele teve uma subida né provavelmente foi quando ele foi para a seleção da semana mas nem por isso subiu tanto né bateu ali 10 mil aí foi caindo foi caindo chegou praticamente no preço que ele está hoje e aí quando veio a garantia de Icon Baby ele subiu bastante de preço e é exatamente isso que você vai fazer você vai comprar essas cartas que eu citei e vai esperar Lázaro por quanto tempo que eu vou ter que esperar aí mano eu não sei te falar tá tem duas semanas duas semanas minto uma semana uma semana e alguns dias que eu estou com 12 milhões de coins investidos não sei se vai demorar mais uma semana duas semanas três semanas não sei a minha perspectiva é de transformar 12 milhões em 20 milhões e assim estou jogando com um time médio meu time não está tão ruim é um time ok é um time que dá para brincar e eu estou percebendo que no FIFA 20 não faz tanta diferença você ter um time forte ou um time médio se você tiver um time muito forte ok faz diferença com Gullit Eusébio Cruyff Ronaldo faz diferença mas se você tiver um time intermediário não faz tanta diferença então o que que eu fiz estou jogando com um time 100% inegociável lá na minha conta principal e o restante 12 milhões irmão 12 milhões estão 100% investidos beleza galera vou ficando por aqui agradeço demais a presença de vocês qualquer dúvida deixe os seus comentários que eu vou responder o mais rápido possível até o próximo conteúdo um forte abraço tchau fui